Que se entrega, que se abre, que é e tal. Mas na verdade você entrega segurando. Já viu? Aquela coisa, parece que eu vou falar aqui. Você fala que entrega, você fica quase ou menos assim. Quantas vezes você vem pra casa de Deus e fala, Deus eu te entrego, minha vida, meu coração, meus problemas, você entrega. Aí você sai, bota ali o seu pé pra fora e você já arrasta de novo o problema, a situação, a questão. O que eu quero dizer com isso? O único lugar em que de fato você pode se entregar, de corpo, alma, espírito, entregador do seu coração, tudo que é em você. É no altar de Deus. Porque no altar de Deus tem resposta pra você. Tem paz pra você, tem alegria, tem salvação, tem saúde. O altar de Deus tem pra sua vida aquilo que muitas das vezes você correu atrás e não conseguiu. Quantos encontraram alegria no altar de Deus? Quando encontraram paz no altar de Deus, saúde, alegria, felicidade. E o melhor é que o mundo tenta colocar uma impressão em nós de que Deus é um ser indistante. Que Deus não existe principalmente. E os que creem que existe, fala que não. Ele não quer você. Você desse jeito, dessa forma, com a história que você tem. Pelas coisas que você passou, Deus não te quer não. Só que esse Deus constantemente nos faz convite. Pra gente estar mais perto. Pra gente subir a novos níveis. Pra gente ir mais fundo. Ele que disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Esse mesmo diz lá em Apocalipse, aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. É o mesmo que fala, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de nós. Olha que isso, gente. Constantemente ele nos faz convite. Vinde, 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 vinde. Vem a mim. Vem até mim. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Por isso eu queria te convidar a você a fechar os seus olhos. Aquele que está fazendo esse convite, está neste lugar. Aliás, ele foi o primeiro a chegar. Ele foi o primeiro a chegar. Exatamente pra te fazer esse convite. E apenas aqueles que querem, eu queria que você levantasse as suas mãos bem alto. Que você começasse a declarar, Senhor, eu me rendo. Eu me rendo, eu me rendo, eu me entrego. Eu cansei de lutar pelo meu próprio braço, pela minha própria força. Eu me entrego. Eu me entrego. Eu me rendo. Meus pensamentos são mais altos. A tua vontade é melhor. O que o Senhor tem é melhor. O Senhor faz aquilo que homem nenhum consegue fazer. O Senhor pode, que o Senhor tem nenhum pote. Só o Senhor pode. Isso, vamos, erga tua voz Diga, Senhor, eu me reto Eu me entrego a ti Eu me entrego, Senhor, Jesus Eu me entrego, eu me entrego Eu me entrego, eu me entrego Tudo que se pôs, tudo que tenho Tudo que vieram a ser Eu deixo no teu altar Eu deixo no teu altar Eu deixo as minhas preocupações Eu deixo as minhas ocultas Eu deixo a minha dor, eu deixo o meu medo Eu deixo, eu vou dar o seu saldo, o seu manso Eu me entrego ao teu amor Eu me entrego ao teu amor Eu me entrego à tua graça Eu me entrego à tua graça Eu me entrego, Senhor Eu me entrego, Senhor Eu me entrego, Senhor Eu me entrego, Senhor, eu me entrego, Senhor Será que você pode declarar isso com força Estás mais perto? Já que eu piso Estás mais perto Que parem meus pulmões Meus pensamentos Me definem Assunto para mim És a minha realidade És a minha realidade Vamos lá! Ah, não pertenço a ti! Ah, não pertenço a ti Ah, não pertenço a ti! 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 Papá, eu venho de sair 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 Quem toma com isso, carnaval, deixa a conferência Toma aqui Eu soubrio, eu soubrio Eu tenho um pai que me ama Eu tenho um pai que me ama Eu tenho um pai que me ama Eu tenho um pai que me encontra Mesmo sendo pecadora Quando você declarava Você está falando, pai Nosso pai que está lá no céu Ele dá um alto preço Como a das minhas filhas E o mínimo que a gente pode fazer É declarar que nós somos pertencentes a Deus Que a nossa vida não é mais de ninguém Que nós somos escravos do pecado Que nós nos rendemos a Deus Ao ficar lá fora A carne não combina sobre o Espírito Eu sou pertencente a Deus Esse retrato é muito fácil Não fecha a sua boca Declara a quem você permite Declara a quem você viu Tua árvore Eu pertenço a ti O seu coração Ele me entrega à vontade de Deus A sua vida está em maldade Você foi comprada Você foi desligada Então não fecha a sua boca Começa a clamar Começa a clamar por mais de Deus Começa a clamar Começa a clamar Senhor Deus Eu pertenço a ti Eu já não preciso mais Me remer a alguns dias Começa a clamar O cara eu me comprei Começa a clamar, querido Começa a clamar Eu pertenço a ti Eu pertenço a ti Se você tem a convicção Diz, fala por favor Começa a declarar Eu pertenço a ti Eu pertenço a ti Diz tudo para mim Diz pra minha realidade São os pensamentos de Deus Que te dirigem São os pensamentos de Deus Que definem a tua vida É a vontade de Deus Que vai dirigir a sua vida A partir de hoje Então você pertence a Deus Amar Eu pertenço a ti Eu sou teu, eu estou teu Amar Eu pertenço a ti Eu sou teu Diga isso mais uma vez, Sarabá Sarabá Eu pertenço a ti Nós somos teu, Senhor Diga, Sarabá Sarabá Eu pertenço a ti Nós somos teu, Senhor Nós somos teu Nós fomos comprados por um alto preço Nós somos teu, nós somos teu Tudo que há em nós é teu, Senhor Oh, Jesus Enche-me da graça do Teu amor Se se ao meu ser Se se ao meu ser Abraça-me Ouvir o meu lado Fala pra mim Fala pra mim Chega aí, eu me reto Chega aí, eu me reto Eu me reto Pra conhecer de paz Pra conhecer de paz Eu me reto Eu me reto Chega pra conhecer de paz Seja envolvido pelo amor do Pai Seja envolvido pelo amor do Pai Mesmo de morrer Pra conhecer de paz Seja envolvido pelo amor do Pai Seja envolvido pelo amor do Pai Pra conhecer de paz Pra conhecer de paz Seja envolvido pelo amor do Pai Fazer de paz Seja envolvido pelo amor do Pai Fazer de paz Fazer de paz Fazer de paz Fazer de paz Seja envolvido pelo amor do Pai Paz! Liga aí, eu me reto. Eu me reto. Eu me reto. Pra conhecer-te, paz. Pra conhecer-te. Liga aí, eu me reto. Essa música, esse louvor, ele fez parte de uma revisão de vidas. Estava me engano, ele foi em 2015. Eu não queria contar só aqueles que participaram dessa revisão. Eu gostaria de contar a você e dar-se desculpas antes de Deus. Se você não adorasse aqui na frente, aqui no altar, você pode se ajudar a se colocar de pé. O que eu gostaria de viver aqui é uma verdadeira adoração. Eu queria convidar você que vai atrás, que está sem São Cristo antes de Deus. Você que está aqui no meio, aqui na frente, que está com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu amor. O que eu gostaria de viver aqui é uma verdadeira adoração, com toda a sua força, com toda a sua força. O que eu gostaria de viver aqui é uma verdadeira adoração, com toda a sua força. O que eu gostaria de viver aqui é uma verdadeira adoração, com toda a sua força. Eu gostaria de viver aqui é uma verdadeira adoração, com toda a sua força. Eu gostaria de viver aqui é uma verdadeira adoração, com toda a sua força. Eu gostaria de viver aqui é uma verdadeira adoração, com toda a sua força. Senhor, ensinamos de amor, de redenção Deus, entregamos as nossas vidas de ti Senhor, preste a receber uma palavra, Pai Deus, nós possamos o Senhor receber o teu Espírito Santo Da tua sabedoria, da tua função nessa noite Deus, possamos dar indiferência, mas lembramos Espírito Santo de Deus Oh, Pai, eu quero expandir o teu poder aqui nessa terra Senhor, cumprir o índice, Senhor Deus, em nome de Jesus Oh, Pai, abençoe a vida de cada um que se mostrou aqui Diante de ti, Senhor Oh, Pai, eu quero expandir o índice O índice, o mais forte, o mais forte, o mais forte E a palma do nome do Senhor, em nome de Jesus Oh, pode ser mais forte, pode ser mais forte Em nome de Jesus Boa noite, Arena! Eita, boa noite, Arena! Boa noite! Tá fraco, boa noite, Arena!